E naíba, sem sentimentos, sem amor, hein? Só pau na xereca, só pau na xereca Moça, 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 moça Moça, porra, no naíba, tá comendo direito E naíba, no naíba, no naíba, no naíba E naíba, no naíba, no naíba, no naíba E naíba, no naíba, no naíba, no naíba, no naíba E naíba, no naíba, no naíba, no naíba E naíba, no naíba, no naíba, no naíba E 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 naíba, no naíba Tá pronta pro caô, tá pronta pro caô Os cria da Brasília, o putaria confirmou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela roda Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela roda Paz é do caixa acabou, foi meu bebê que ela rebolou Paz é do caixa acabou, foi música que ela rebolou Paz é do caixa acabou, foi paronero que ela rebolou Paz é do caixa� translator,itezca acabou, foi meu bebê que ela rebolou Tu quer vir essa putra fude, essa é do da maconha naprama Tu quer vir essa putra fude, essa é do da maconha na mantela Já tá trocando o fã de ERECA Já tá trocando o fã de ERECA Tu quer Brasília, é o primeiro da putaria Paraíso de mulher, que é seu lugar Pequê vale pra Brasília, xéria, caldo é caos Pequê vale pra Brasília, xéria, caldo é caos Tá preparando, não tem cacereca, tudo tá pronta pro caos Tá preparando, não tem cacereca, tudo tá pronta pro caos Aba, se levanta, não faz sua puta, que tu já sabe a conduta Aba, se levanta, não faz sua puta, que tu já sabe a conduta Hoje os cria da Brasília, deixa a novinha na luta Meu mano, o que dizia, não tinha, arrepenta a sua bunda Mano, não vem, que dizia, não tinha, arrepenta a sua bunda Mano, não tem cacereca, dizia, não tinha, arrepenta a sua bunda Mano, não tem cacereca, não tem cacereca, arrepenta a sua bunda Mano, não tem cacereca, tudo tá pronta pro caos Tá preparando, não tem cacereca, tudo tá pronta pro caos Hoje os cria da Brasília, o putaria confirmou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Com baseado de vinte na mão, a onda bateu, ela rodou Mas é isso que já acabou, foi bebê big, ela revolou Tu quem vinha, só fui dar fuder, é só tu dar maconha na montanha Tonta, ataca no fã tereca, tereca no fã tereca Só que isso aqui é Brasília, caralho É o ninho da puta minha, é o paraíso de mulher Pensa o lugar bom Já não foi? Sou eu, porra, o trem Fica! Fica!